Morreu neste domingo o escritor Altran Dourado aos 86 anos. Em mais de meio século de produção, ganhou vários prêmios, entre eles o Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa. Amigos e familiares se despediram de Altran Dourado, que tinha 86 anos. O escritor estava em casa em Botafogo quando teve uma hemorragia no estômago e morreu na manhã de domingo. Ele chegou a ficar internado cerca de cinco meses em um hospital particular do Rio devido a um problema respiratório. Altran deixa a esposa Lúcia Campos, com quem foi casado mais de 60 anos, quatro filhos, dez netos e dois bisnetos. Entre os livros publicados, o mais conhecido é Ópera dos Mortos. Outras obras importantes do escritor são A Barca dos Homens, O Risco do Bordado, Os Sinos da Agonia e As Imaginações Pecaminosas. Altran venceu o prêmio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa, há 12 anos. Em 2008, ganhou o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Trabalhei que eu vi escrevendo livros ao longo da minha vida. Para o amigo de juventude, Wilson Figueiredo, Altran deixou um grande legado para a cultura brasileira. Realmente uma obra importante, não há outro escritor em Minas nessa segunda metade do século XX que se compare com o impulso, com a dedicação dele à obra que ele fez. Ele sacrificou muita coisa na vida dele por essa obra. Obrigado. Obrigado.